Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós voando Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar Numa nuvem a mente vagueia Colora minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade igual não há Companheiras pra valer Venham se juntar a nós voando Winx, fantásticas Winx Elas podem voar E o raio mais poderoso Tem a marca das Winx Winx, fantásticas Winx Transcrição e internacional Inscrevação ver Quanto vai ser Ε…. De facto vai ser O raio mais poderoso Você pode poder ser Também Que Strela Mais poderoso A mudança É... E isso é